A gente faz contato ao vivo com os Estados Unidos. O ator Will Smith postou nas redes sociais um pedido de desculpas pela agressão contra o humorista Chris Rock na cerimônia do Oscar. A gente recebe agora o correspondente Eliseu Caetano. Eliseu, você que está por dentro de tudo sobre o assunto, não se fala de outra coisa praticamente aí nos Estados Unidos. O que exatamente disse o Will Smith, tão querido por todo mundo, e questionado nessa atitude violenta? Pois é, Adriana, viu? Esse é o assunto mais comentado, não apenas hoje na manhã dessa terça-feira aqui nos Estados Unidos, mas desde a noite do último domingo, viu? Muito bom dia, aliás, para você, para o Tiago e também para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. A gente está acompanhando aqui ao longo das últimas edições do Jornal da Manhã toda essa confusão envolvendo Will Smith, Chris Rock, J.D. Smith e a cerimônia do Oscar, que depois de dois anos sendo virtual, voltou a ser realizada de maneira presencial, já começou nesse estilo, né? A confusão envolvendo Chris Rock e Will Smith continua repercutindo aqui nos Estados Unidos. A polícia da cidade de Los Angeles foi acionada, procurada pelos jornalistas daqui dos Estados Unidos e confirmou que não houve um registro dessa agressão feita por Will Smith contra o Chris Rock, ou seja, o Chris Rock não registrou o caso na delegacia, na polícia lá de Los Angeles, que, por sua consequência, melhor dizendo, não pode, então, investigar algo que aconteceu dentro de um evento privado. De uma outra ponta, a família Smith começa a falar já com a imprensa, utilizando principalmente as suas redes sociais. Ontem foi a vez de Will Smith, o protagonista dessa cena, que o telespectador do Panflix e também da TV Jovem Pan News e da Jovem Pan no YouTube consegue assistir. Menos de 24 horas depois dessa triste e lamentável cena, Will Smith pediu desculpas a Chris Rock e eu vou ler as aspas dele aqui. Ele disse o seguinte, O meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. As piadas, as minhas custas, fazem parte do meu trabalho. Mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais pra mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora da linha e estava errado. Vale lembrar que a esposa de Will Smith, Jada Pink Smith, sofre de uma doença autoimune, alopsia, que faz perder os cabelos. E esse foi o motivo dessa agressão. Uma piada feita por Chris Rock com relação a essa condição da esposa, da mulher, de Will Smith. A polícia, como eu disse ainda há pouco, não vai investigar, mas em compensação, a academia cinematográfica de Los Angeles, de Hollywood, essa sim vai investigar. Inclusive já emitiu uma nota de repúdio tanto a Chris Rock quanto a Will Smith. Eu volto ao estúdio. Ok. Ok.